Agora eu convido você a conhecer o que é de mais sofisticado em móveis planjados. Eu tô falando da Charmonia, certo Marcelo? Vou mostrar aqui, começando essa cozinha padrão americano, né? Fantástica, né? Isso, tem essa ilha opcional. Tá certo, tenho certeza que você vai se surpreender. Aqui mais à direita, aqui, olha, a gente tem essa parte aqui, até o banheiro, né? Isso, banheiro. Legal, com várias coisas dá pra escolher, né? Até 20 cores, é isso? 20 cores. Bacana. Inovação agora aqui na Charmonia, vem comigo. Esse aqui é um guarda-roupa com esse diferencial aqui que é a TV, né? Isso, com TV embutida na porta. Que bacana, TV embutida, olha só. Aqui é o guarda-roupa, aliás, muita qualidade, hein? Guarda-roupa fantástica, incrível. E com esse diferencial que é a TV embutida. Então, eu tenho certeza que você vai querer aproveitar e tem um desconto fantástico, hein? Isso, 40% de desconto em três vezes. 40% de desconto em três vezes pra você pagar. Gustavo Maciel? Gustavo Maciel, 2020, o telefone é 3208-1232. Aproveita, vem pra cá, sua casa é muito mais linda, personalizada, com o móvel certo pra sua casa. O nome certo é? Charmonia Planejada. Vem pra cá. 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 Vem pra cá.